Fratelli e sorelli, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e a resposta. Um aplauso de mais de 30 mil fiéis presentes nesta manhã. Hoje gostaria de falar da viagem apostólica que eu realizei à Albânia no último domingo. Eu faço isso primeiramente como ato de agradecimento a Deus que me permitiu realizar esta visita para demonstrar também fisicamente e de modo tangível a minha proximidade e de toda a igreja a esse povo. Desejo também renovar o meu fraterno reconhecimento ao Episcopado Albanês, aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas que trabalham com tanto compromisso. Meu agradecimento também vai às autoridades que me acolheram com tanta cortesia, como também dos aqueles que cooperaram para a realização desta visita. Essa visita nasceu do desejo de ir a um país que depois de ter estado oprimido por um regime ateu e desumano, está vivendo uma experiência de pacífica convivência entre os seus diversos componentes religiosos. Parece-me importante encorajá-los nesta estrada, para que prossiga com tenacidade e aprofunda a todos o despertar da vantagem do bem comum. Por isso, no centro da viagem, esteve um encontro interreligioso, quando eu pude constatar com grande satisfação que a pacífica e frutuosa convivência entre pessoas e comunidades pertencentes a religiões diferentes não é só desejável, mas concretamente possível e praticável. Eles praticam isso. Trata-se de um diálogo autêntico e frutuoso que sai do relativismo e tem como... e leva em consideração a identidade de cada um. Isso é comum nas várias expressões religiosas. De fato, é o caminho da vida, a boa vontade de fazer o bem ao próximo, jamais negando as respectivas identidades ou ainda diminuindo-a. O encontro com os sacerdotes, as pessoas consagradas, os seminaristas e os movimentos leigos foi ocasião para recordar, com assentos de particular comoção, os numerosos mártires da fé. Graças à presença de alguns anciãos que viveram a sua própria pele, as terríveis perseguições, foi recordada, então, a fé de tantos heróicos testemunhas do passado que seguirão Cristo até as extremas consequências. É precisamente da união íntima com Jesus, da relação de amor com Ele que brotou para esses mártires, como para cada mártir, a força de enfrentar os eventos dolorosos que levaram ao martírio. E também hoje, como ontem, a força da igreja não está tanto na capacidade organizativa ou das estruturas que são necessárias, mas a sua força, a igreja não encontra ali. A nossa força é o amor de Cristo, uma força que nos sustenta nos momentos de dificuldade e que inspira as ações de hoje, as ações apostólicas, para oferecer a todos bondade e perdão, testemunhando assim a misericórdia de Deus. Percorrendo a avenida principal de Tirana, que do aeroporto leva a grande praça central, e pude ver os retratos de 40 sacerdotes assassinados durante a ditadura comunista e para os quais foi iniciada a causa de beatificação. Eles se somam a centenas de religiosos cristãos e muçulmanos assassinados, torturados, encarcerados e deportados somente porque acreditavam em Deus. Foram anos escuros durante os quais foi destruída a liberdade religiosa e proibido acreditar em Deus. Milhares de igrejas e mesquitas foram destruídas, transformadas em armazéns, cinemas que propagavam a ideologia marxista. Os livros religiosos foram queimados e aos pais foi proibido colocar os filhos, colocar nos filhos nomes religiosos de antepassados. A recordação desses eventos dramáticos é essencial para o futuro de um povo. A memória dos mártires que resistiram na fé é garantia para o futuro da Albania, porque o seu sangue não foi derramado em vão. mas é uma semente que poderá dar frutos de paz e de colaboração fraterna. Hoje, de fato, a Albania é um exemplo não só do renascimento da igreja, mas também de pacífica convivência entre as religiões. Portanto, os mártires não são derrotados, mas sim são vencedores. O seu heróico testemunho resplandece o poder de Deus que sempre consola o seu povo, abrindo novas estradas e horizontes de esperança. Essa mensagem de esperança, fundada na fé em Cristo e na memória do passado, eu confiei a toda a população albanista, que eu vi entusiasmada e alegre nos lugares dos encontros e das celebrações, como também nas ruas de Tirana. eu encorajei todos a buscarem energias sempre novas do Senhor ressuscitado para poder ser fermento evangélico na sociedade e comprometer-se, como já está ocorrendo, em atividades caritativas e educativas. Agradeço mais uma vez o Senhor porque com esta viagem me permitiu encontrar um povo corajoso e forte que não se deixou dobrar diante da dor. Aos irmãos e irmãs da Albânia, renovo o convite à coragem do bem para construir o presente e o futuro do seu país e da Europa. Confio os frutos da minha visita à Nossa Senhora do Bom Conselho, venerada no homônimo Santuário de Scutari, a vinde que ela continue a guiar o caminho deste povo mártir, a dura experiência do passado, em raiz sempre mais na abertura em direção ao irmão, especialmente aos mais déboles, aos mais fracos e torne protagonista deste dinamismo da caridade tanto necessário no contexto de hoje, sócio-cultural. Eu gostaria que todos nós hoje façamos uma saudação a este povo corajoso, trabalhador e que em paz busca a unidade. Révolo que um cordial saluto aos fledglês de linguagem portuguesa, em particular os brasileiros vencidos da Novo Hamburgo, Jundai, Santo André e Bahia, desejando que este peregrinagem seja para vocês ocasião de contemplar a beleza da fé e da união com Cristo, para viver plenamente a vossa vocação cristiana. Deus benedica. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos brasileiros vindos de Novo Hamburgo, Jundiaí, Santo André e da Bahia, com votos de que esta peregrinação seja para vós uma oportunidade de contemplar a beleza da fé e da união com Cristo, para viver plenamente a vossa vocação cristã. Que Deus vos abençoe. O tratamento vai agora aos países da África que estão sofrendo por causa da epidemia de ébola. Sou próximo a tantas pessoas atingidas por essa terrível doença. Convido-os a rezar por eles e por aqueles que perderam assim tragicamente a vida. Desejo que não falte o necessário ajuda da comunidade internacional para aliviar os sofrimentos desses nossos irmãos e irmãs. irmãos e irmãs doentes, rezemos a Nossa Senhora. Nossa Senhora, a saúde dos infirmos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.